Só pra aquecer No Quiranas DJ Bateia Eu levei uma carreira na palma, só foi pequenininha Só eles, alcão de sete a ron, tchá, tchá Um onçado e uma bainha, uma cesta de ovos E o trem corre, ô que o trem corre, ô mas é que o trem corre, sim mas é que o trem corre Eu disse sim, tô melado, tô melado Tô melado meu amor, tá de shortinho, tá de shortinho Chora viola dura, temi tchá, 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 tchá Eu disse nega do balaio grande Ô nega do balaio grande Ô nega do balaio grande Olha o balaio grande Eu não sou daqui Eu não tenho amor Sou da Bahia De São Salvador Eu não sou daqui Eu não tenho amor Sou Márcio Vitor Fique esquentinha Ô marinheiro, marinheiro Fique esquentinha Fique esquentinha Ficou no galanço do rame Ficou no balaço do mar Ê, samba no mulher, é Samba no mulher, é Samba no mulher, é Samba no mulher, é Eu vou me embora, o meu cacete fique aí Eu vou me embora, meu cacete fica aí Já vou me embora, meu cacete fica aí Eu vou me embora, meu cacete fica aí Agora bate na palma pra saber que cê tá aí Eu disse bate na palma, a torcida do Vitória Eu disse bate na palma, a torcida do Bahia Que disse, que disse a piscirinha, correi Uau! Uau! E o coração tá mandando fazer Samba de volta Essa paixão é antiga E aí? Já virou manda Comigo! E o coração tá mandando fazer Samba de volta Essa paixão é antiga Já virou manda Quebra! Nenhuma menina vai machucar teu coração Sei que você, rapaz, bate na palma da mão Viola, rapaz, o cordão E o pé vai na marcação Viola, ô, bordão E o pé vai na marcação Quem sabe de quem sou eu? 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 Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Eu tô de olho Eu tô de olho Olha que eu tô de olho Dá o piboro, meu cacete fica aí O meu cacete vai subir Quando perde a noite Cadê os associados? Que vieram fantasiados Tira aqui, volta Alô, moca Olha que vira isso aí, galera Empurra a barata Empurra a barata Oh, que viola boa Oh, que viola boa Oh, que viola Chora a viola Chora a viola Chora a viola Oh, aqui Esse pau que nasce torto Nunca se direita Quebra a beira mesmo que vai Oh, que nasce torto Nunca se direita A menina que me perda Mãe tá pegando a cadeira Olha, domingo ela vai Vai, vai Domingo ela vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vambora Vambora Eu durmo só de salvador Eu durmo só de salvador É um novo só de salvador Durmo só de salvador Joga a bolsinha pra cima E dá palma na mão Palma na mão Vem pra para Vem pra pôr Vou Bota o bumbum no que enche Obrigado.